Uma farda! Foi mais a curiosidade. Sim. E agora? E agora? Agora estamos a pensar com a esposa, a chica. Então, uma farda. Eu acho que já lembrou o corpo. O quê? Sim. Então, uma farda. É aí. E o tônico. Também. Vai ser mais frio. Não, mas acho que isto não faz grande diferença. Se é uma coisa agressiva, já estava. Mas ela está a fazer força. Ela está tensa. Não agressiva, mas está tensa. Ela está a tremer. Está muito fecada, mas há bocado não estava. É a pena. Isto é. Isto é. Como é que reagia se fosse logo, logo, logo? Se estivesse bem, bem, bem? O que é que fazia com o gato? Não estava tensa?